Música de Abertura Resolvi trazer esse jogo, o chapéu do tempo Que me parece ser interessante O jogo inicialmente foi lançado pela Nintendo Então Eu vou estar testando Na versão de PC Beleza Não tem muita coisa aqui para mexer Esse jogo também tem a opção de colocar mods Também, mas Eu vou Estar jogando pela primeira vez no Full HD E tudo no alto Então, vamos lá Música de Abertura Música de Abertura Tá, o que a gente faz? A gente pula Tem dois pulos A gente bate Ah, a gente tem a câmera Opa O que é isso? É esquiva? Parece um dash, né? Ah, tem a opção de chapéu E dá para interagir Pegamos um cristal ali, né? Ah, o jogo está respondendo até bem os comandos, tá? Esse é um bom sinal É um ótimo sinal Olha que da hora Tá, pelo que eu vi, galerinha Esse jogo Hum, esse jogo é todo em 3D E Pelo que eu vi Essa garotinha Ela tem poderes Ela usa esse chapéu Para ter poderes, né? Esse aqui não dá para pegar, não? Não É esse aqui Hum Delícia Com certeza tem que ter alguma coisa Ela é uma gracinha Vamos ver o que existe aqui Tá, beleza Esse aqui é para focar o objetivo, né? Hum O que é isso? Flying boat? Todos os boats precisam ser mais alto Em Mafia town Mesmo em espaço Mafia vem para colar Uh-oh, rule Um, 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 um Ok, capítulo 1 Cidade dos mafiosos Bem-vindo à cidade do Mafiosa E aí? Gente, esse jogo tem Tem muitas referências aqui E aí? Opa Falta aqui Bom, pelo que a gente viu ali É o combustível da nave Aqueles Aquelas Como é que chama? Eu acho que é É É um medidor de tempo De areia Eu esqueci o nome, galerinha Parece que tem referência aqui A Super Mario Né? Crash Bandicoke também Nós construímos base Em um geyser gigante Você perguntou Como isso é feito Mas nós não nos dizemos Se nós nos dizemos Você tentou construir base Como nós Mas base Se tornou punil Por não dizer Você evita Miserável A Mafia Faz-te um favor Agora Você tem o favor da Mafia Hum É Vai ser Parece Tá, eu quero Objetivo ali Hum Código de cofre vermelho Beleza É Então ali O combustível Era aqueles Aqueles medidores De tempo De areia Precisa de 40 Então provavelmente A gente deve Ir mais de um mundo Né? Dá pra bater nisso? Não Isso Erramou Gostoso É o gostoso Eu tenho que acostumar Com a câmera Que a câmera Ela tem Essa pegada De jogar Totalmente Pra cima E tem Mais pra perto Isso é porque Se você coloca Ou pra baixo Ou pra cima Já vai caçar a câmera É Estrela Estrela Tchau Olha, que sacana Eu não consigo bater na C A vontade de explorar é muito grande Opa Hum Hum Eita, parece que você tem muito de limpeza para fazer, hein? Diga o que, venha aqui e eu vou mostrar onde os seus buracos foram! Ah, você fica assim porque você se machucou a mão Tá certo, esse aqui Não dá para... Não dá para fazer nada Dá para entrar aqui? Não Parece que esse jogo não vai ter violência, nem nada assim do tipo, então A gente pode recomendar para todas as idades aí Tá, eu tenho... Eu tenho três vidas, né? Quatro vidas agora Tá, cadê? Hum 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 Chapéu de corrida Ok Ok O objetivo está ali Onde é que era a esquiva mesmo? Cadê o cara? Cadê o cara? Cadê o cara? Toma É meu Toma Dema Toma Dora Sim Dora Toma Não Tore Toma e aí é aqui também tá lembrando Super Mario também ó as portas a gente tem que pegar as estrelas né tá a essa aqui vai abrir precisa de 4, 4 terces 14 e aí rebosinho 55 cristal que é isso aqui presente sete ali e 25 e aqui tá trancado tá mas cadê o lugar vai descer por aqui oi its não vai E aí é isso é para ver né só para ficar assistindo né a ver a nave tá Tá, eu quero saber pra onde a gente vai aqui Ah, eu fiquei com o guarda-chuva Peraí, deixa eu só ver aqui o que tem aqui antes Não pega, não Ah, isso aqui é pra andar abaixado também Chapéu de criança É, só tem esse Humm Matar de barril Humm Tá, vamos nessa aqui Ela veio do espaço Humm Ah, aqui já é outro local É, mas o primeiro local eu nem Humm, humm Beleza Tá, deixa eu ver se eu entendi Tá, a gente tem equipamentos, a gente tem armas Tem, parece que tem outro local pra combinar habilidades Tá, humm, nesse aqui ali temos 55, temos um, tá, volta pra nave Ai, tem cooperativo Bacana Tá, vamos voltar pra nave Tá, acho que eu saquei aqui em, tá, humm, será que dá pra gente ir aqui? É claro, dá uma explorada ali, que eu não vi nada aí, o que tem no cenário Será que a gente pega alguma coisa, algum outro chapéu, alguma arma? Tá, tá, humm, tá, humm, tá, humm, né? Tá, a gente... Pelo que eu vi Uma coisa que eu percebi também aqui, ó. Ah, quando ele fica vermelho, ele fica resistente ao ataque. Beleza. Deixa a gente dar uma explorada, né? Que eu não vi nada no mapa direito. Então a gente pega aquela bússola ali de areia e... E a gente... Olha aí. Olha. Hum, chapéu de corrida. Muito bem. Peraí, deixa eu... Peraí, calma. Beleza, morreu. É, realmente... Vai ser naquela pegada mesmo do Super Mario que a gente encontra a estrela maior, né? E... Fecha o cenário. Mas aí a gente vai ter que voltar no cenário mais de uma vez, né? Pelo que o todo indica... A gente vai ter muito mais coisa pra fazer. E mais coisa pra descobrir. Deixa eu... Essa tá bem mais rapidinha. O que é isso? Hum... Cofre verde. O que que tem aqui? Tem nada, né? Não dá pra bater. Também não. É, eu acho que já deu pra dar uma exploradinha boa, né? Ah, tem alguma coisa ali, hein? Hum, relíquia. O que mais que tem? Tá aí, ali é pra lá. Deve ter algum recurso pra gente. Oh, habilidade, né? Ah, é aqui que é habilidade. Tá, deixa eu... Deixa eu ver o chapéu aqui. Chapéu de corrida e chapéu de criança. Esse aqui só tem habilidade? Tem não. Beleza. É, esse aqui vai ser bem útil, hein? Ela nada? Ah, ela nada! Bacana. Se nada, é porque vai ter missão na água, né? E recursos também na água pra pegar. Massa, massa, massa. Esse jogo tá bem gostoso. E tá bem fluído, né? Também. Opa. Mais um coração. E... U... E... E... vai skin destroy É, parece que eu vou ter que... Realmente eu vou ter que vir aqui mais de uma vez mesmo. Então vamos para outra missão? Olha, tem um negócio ali, hein? Mais uma lã. Bacana aqui. Beleza? Tá, vamos para o ato 2. Tchau. Tenta, tenta. 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 Ah! Beleza. Essa esquiva aqui é muito útil. Olha, esse aqui eu não vi, hein? Cava de limites, ordem de boss. Ah! 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 Beleza! Ah! Vamos lá! Ah! 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 Ela é bem ninja, né? Ah! 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 Tem alguma coisa aqui, hein? Tem alguma coisa aqui, hein? Vamos lá! Ah! Ah! Beleza, acho que já deu para a gente dar uma explorada boa, vamos voltar para a nave. Beleza, ato 3, ato 2, que é o certo né. Ah, essa menina é bem ninja mesmo. Opa, beleza. Beleza? 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 Beleza. Beleza. Beleza? Beleza. Beleza. Beleza? Ah, preciso de 3 aqui né. Deixa eu ver se eu entendi, então cada chapéu vai ter uma habilidade, esse tem a habilidade de localizar o objetivo, e esse aqui é só da corrida né. É verdade, a Mafia não pode ter crianças quando a Mafia vai ensinar a leitura. Oh, isso é estranho para a Mafia, a Mafia não sabe o que fazer. Boss, o que fazemos com a leitura? Ensinar a leitura, garotos! Hum, já foi. Uma coisa que eu percebi também, a gente não tem foco, né. Ah, claro! Vê se a leitura pode lidar com esse barulho. Estante! Não pense em evitar as barulhas! Ah, tá, eu vou ficar parado para você. Vê se a leitura, pequeno pão! Eu não sei se você tem que fazer alguma coisa, que esse barril... O que tem que fazer? Eu não consigo... Como? Eu não consigo sentir o que a Mafia faz para as barulhas. Como? 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 Como você tem que fazer? 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 Vamos pegar a segunda! Você pode acreditar em eles? O que é um monte de perdoadores? Ei, você está bem, novo filho. Você tem um nome? Não, você é um monte de perdoadores? Isso é tudo. Você é um tipo de perdoadores mais forte, eu acho. Aquela coisa que você pegou lá, você está coletando eles? Porque eu sei onde há mais deles. Eles estão rolando desde o céu desde que você chegou. Eu vi que os colegas lhe trazer para os seus equipamentos bem lá. Nós deveríamos ir lá e pegar o seu dinheiro. Vai ser divertido. Eu vou pegar qualquer oportunidade que envolve a destruição da Mafia. Você comigo, amigo? Ah, somos amigas. Está certo. Está certo. Ah, cadê? Está certo. Estão prontos para pegar alguma Mafia? Vamos lá. Eu estou emocionada. Vamos lá. Todos os assaltos precisam de um bom plano. Ou vai ser um flop. Hum. Neste, nós nos atalamos. Hemos e contemos que para trás para sagas. Isso vai mostrar! Há que them... Espera! Estão mais glorificados. Nós agilamos eles juntos e vamos lá. As mantas em uma jar. Aí, nós vendemos os dólares para pagar para o seu dinheiro. Isso vai ser o último saldo da pelea. Mas, nós temos que iniciar eles assim. O que é isso? Você precisa mais de espalho para algumas hatas do que outras. Eu acho que ser criativo não é livre. Então, mantenha uma olhada por espalho. Agora você é uma máquina de matar. Vamos achá-los! Não, esse aqui já olhei. Ah, que troca também! Bem mais prática. Ah lá o chapéu dela! Vai mudando! Tá! Cadê essa parte? Mas... Vamos para o terceiro episódio. O que é isso? O que é isso? Agora está certo! Ah, agora que eu reparei! Ela mudou de roupa! Deixa eu ver se ele... Deixa eu ver se ele... Tá, tem uma lã ali. Então as lãs vão ser para criar outros chapéus com outros poderes, né? É... É muito Super Mario isso aqui! O Mario do Nintendo 64, tá galerinha? O que foi? O que é isso? Um coração aqui! Tem uma lã ali... E foi! Isso aqui provavelmente deve ser para a gente... Fazer alguma coisa... Tá, vamos... Vamos... Vamos focar em ir para o objetivo. Agora que eu percebi, galerinha, a gente virou um zumbi, né? Deixa eu ver se dá para interagir com esses bichos. Não. Não tem como. Vou trocar de chapéu. Está ali que é o objetivo. Espera aí. Entendeu? Ops. Está sem inimigo. Opa. Vida. Tem uma vida ali. Ops. Vem. É. Objetivo. Opa, tem uma vida ali. O jogo é bem de boa né galera, bem tranquilo. Não tem muito segredo, mas provavelmente se a gente tem essas habilidades igual ela tem aqui, com certeza vai ter missão muito difícil né, deve ter locais bem mais que a gente vai ter que usar mais É, opa, que a gente vai ter que usar certas habilidades né, para poder Certas habilidades para poder passar do cenário né O que é? Ah, eu vou ter que correr atrás dele Rata É, realmente Realmente vai ter lugar difícil para pular hein Nossa Que isso véi Prescura para pular agora? Ah, tem um macetezinho aqui Sobe mais aqui? Não A câmera dá uma embananada Como é que não vai subir? Ah, tá Saquei Eu vou ter que correr atrás dele 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 O que é isso? Deixa eu vim aqui, aqui é só um contador né. Tá certo. Ok. 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 Ah tá. Beleza. Tá aqui. O que é isso? Eu achei que o jogo tinha empolgado. É capaz que esses cristais aqui sejam para a gente comprar alguma coisa, né? Quem é tu? É, realmente é isso que eu falei, hein? Isso aqui é interessante, hein? Beleza, o que mais que a gente tem aqui? Hum... Mais de um insígnia. Beleza. Tá, então isso aqui é habilidades, né? Vamos comprar. Beleza. Valeu, companheiro. Tem muito lugar para explorar, galerinha. Olha. Esse aqui é para quê? Hum... É à toa que você não está, né? Tava tomando essa porrada ali dos rapazes. Olha, tem alguma coisa ali, hein? Ah, eu saquei. Eu tenho que pegar aqueles negócios lá em cima. Câmera? Beleza. Beleza. Sai! Sai, Carnícia! Não vai deixar, né? Não vai deixar, né? Tão problemas, pequena! A mafia não sabe como uma criança quer. Qualquer problema é, a mafia é certeza que você pode lidar com ela. Você parece um tipo de tenacious, não deixe o problema em si. Outra garota vai correr na cozinha, se você está procurando ela. Ela parece um tipo de nãoestrutura. Deixa um separe com ela. Que beleza. O que é isso? Ha! Beleza! Oh, chapéu de infusão! Ah, tem algum segredinho aqui, hein? Ah, achei que ia servir pra alguma coisa, mas... Não serve pra nada. Não dá pra pegar esse aqui? Não, não dá. Não vai deixar passar, né? Hum... Ah, claro. Não dá pra pegar esse lugar. Então... É você! Desde que você entrou na cidade de Mafia, ele foi destruído! Mágicas! Hum... Ampulhetas mágicas! Você deve ser muito perdido, gente com a minha cabeça. Você está no coração da nossa casa. Você está em frente ao homem mais poderoso que você nunca vai ver! Tudo o que você já conheceu, me pertence agora. Inclusive essa escala de escala. Se você quiser, nós temos que arrumar isso no verdadeiro estilo Mafia! Certo! Ação! É... Showtime! Oh! Agora... Agora eu gostei, hein? Agora tá bacana! Agora tá bacana! Agora tá bacana! Agora tá bacana! Eu vou... Essa bacana 300ぱ... Eu vou... vai parar gente. Eu vou vou. Ficou furioso, hein? Ui! Me confundi ali, hein? Ah, não sofre dano, não. Também não sofre dano. Você não é melhor para mim! Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, claro. Mas como é que eu vou acertar ele? Eu não sei. Eu estou tentando trocar o chapéu, né? Beleza. Rata. É, aqui vai ser na base do macete mesmo. Toma. E aí? E aí? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.